assim, ainda de vida, tal, aqui, lá nas visitas, na casa dele, visitas no próprio hospital onde ele estava internado, e essas coisas assim, tá? E, assim, resta sempre uma grande saudade dele, isso aí é uma coisa inevitável. Eu, no dia que ele foi dormir, eu costumo dizer que o Roberto Macassi não morreu, ele apenas, ele foi dormir e tá tirando, assim, uma soneca, assim, que uma hora dessa ele vai tá aqui com a gente novamente. Quando o telefone tocou por volta de 4 horas da manhã, né, e eu vi que era a Cátia, eu digo, bom, o Macassi, agora, perdemos ele por um tempo, e realmente, a Cátia me dando a notícia, tal, aí já veio aquela coisa das lembranças, você já não conseguiu mais dormir, aquela situação toda, né? E, assim, o que eu guardo dele são momentos alegres, porque convivência mesmo pessoal com o Macassi foram poucos meses, pouco tempo, mas como a gente conversou, parece assim, que nós já nos conhecíamos há muitos e muitos anos, eu falei, realmente, desde os anos 80, e ele sempre via aquela coisa toda. E ficou essa lembrança boa dele, eu não tenho lembrança triste do Macassi, não, não tenho, eu só tenho lembrança dele alegre, sabe? Lembrança dele cantando, lembrança dele rindo, lembranças dele, ele me contando a trajetória da vida dele como cantor, como compositor, como intérprete, né? Ele me contando que cansou de fazer a produção do programa do Bolinha também, nossa, então, eu tive esse prazer e esse privilégio de ter, assim, participado da vida desse grande cantor brasileiro chamado Roberto Macassi do Brasil.